Todos terão direito a um cartão de crédito, uma forma de manter todo o funcionalismo gastando recursos em Caxias, uma forma de ajudar o comércio de Caxias a funcionar. Esse cartão de crédito que cada funcionário público irá receber, só poderá ser gasto, só poderá ter poder de compra dentro do próprio município. Então o comércio vai ter em torno de 8 a 10 milhões mensais de poder de compra dentro do próprio município. Nós vamos apresentar agora esse cartão de crédito que é o cartão do servidor. Isso está aberto para todo, vale-se assaltar, sem taxas, nenhuma para aquisição ou manutenção, sem juros, sem nenhuma taxa direcionada ao servidor público municipal. A prefeitura e a empresa assumirão todas as taxas. O funcionário só arcará com a despesa de uso do cartão. Um cartão completo para você. Assim é o cartão do servidor público municipal de Caxias. Você pode ter o seu. Com ele é possível antecipar até 30% do seu salário e fazer compras no comércio local. É aceito em supermercados, farmácias, postos de combustíveis e uma enorme rede de lojas credenciadas. Sem taxa de adesão e sem anuidade. Consulte seu extrato no site ou aplicativo. Tudo sem juros e com desconto em folha. Prefeitura de Caxias. A cidade que a gente quer. Pronto, esse é o cartão do servidor. Está concluindo. E agora nós vamos mostrar um vídeo.